Para além de confiar em assinar roupa, investiu também na área das joias e do eyewear, há algum desafio que ainda queira aproveitar, alguma coisa que ainda não tenha feito? Há várias coisas que não fiz e que há para fazer. De qualquer modo, eu não tenho de todo uma ambição desmedida para assinar tudo e mais alguma coisa e, portanto, para mim, estes projetos correspondem mais às condições que estão criadas e quase todos eles partem dos distribuidores ou das empresas que representam em Portugal marcas estrangeiras e que decidem, era da altura, que gostariam também de ter no seu portfólio uma marca portuguesa com a assinatura José António Teneiro. Em relação às tuas influências, quem são, quais são e em que é que se baseia? As minhas influências, pensando em moda, concretamente, as minhas influências são sempre, quer dizer, os incontornáveis, os mestres da costura dos anos 30, 40, 50, que são, que eu acho que, no fundo, com muitas interpretações possíveis e eu acho que acabam por influenciar muita gente mesmo, aliás, eu acho que é muito visível. Também, o facto de fazer figurinos para teatro e para valé ajuda-o, depois, a desenhar as suas coleções ou é separado? É diferente? Às vezes, há situações que até se podem tocar, porque, de repente, num projeto qualquer de figurino, posso ter tido uma ideia que até não se adaptava nada àquilo que eu estava ali a fazer e, de repente, pensar isto é uma ideia interessante para explorar na coleção ou, e também, vice-versa, acontece muito, até-te a trabalhar num projeto concreto e, de repente, estar-me ainda influenciado por aquilo que estou a trabalhar nas coleções e também fazer ali uma ligação. Ou acha que há sempre uma ligação, mesmo, entre vestir a barba de primeira vez para vestir a estrela, ou entre o que faz para a balé Gulbenkian? É assim, na essência, há sempre um princípio que é comum, que é a minha, quer dizer, e como aqui no ateliê, por exemplo, imagina uma cliente anónima, não é? Há sempre, no fundo, há sempre um cliente, seja para uma figura pública ou um projeto de, enfim, para dança ou teatro, há sempre ali um cliente e esta relação é mais ou menos a mesma. Sim, sim. Porque, no fundo, há objetivos a cumprir. No caso de uma cliente anónima, é uma coisa tão simples como, por exemplo, o vestido de noiva, e que é, de facto, muito importante. Naquele momento é tão importante como ir apresentar no programa de televisão. Sim, sim. Portanto, há sempre, enfim, pontos a cumprir, não é? Há um programa estabelecido no fundo. Também há um trabalho muito, muito árduo e longo de, no fundo, de construir, de estabelecer uma marca que não é uma coisa muito fácil, não é? Nomeadamente nesta área, nesta área, e nomeadamente também tendo começado na altura em que eu comecei, não é? Portanto, nos anos 80, o panorama da moda em Portugal não tinha rigorosamente nada a ver com aquilo que é hoje a realidade, não é? Aliás, o panorama de quase tudo o que é ligado à criatividade. Nos anos 80, por exemplo, uma realidade completamente diferente da indústria textil. A indústria textil era uma indústria florescente, não é? Que era, basicamente, vivia das encomendas que vinham de fora. Portanto, não havia, provavelmente, marcas próprias, mas era muito difícil para um jovem designer conseguir entrar naqueles canais porque ninguém estava parado e voltado. Ninguém estava, quer dizer, nós só íamos criar entre pê no sistema, quer dizer, íamos só atrapalhar porque eles tinham encomendas muito grandes e que lhes garantiam toda a sua subsistência. Sendo júri de prémios de Vénus, de mar, acha que nós temos potencial para... E potencial criativo há imenso, aliás, na área da moda e como em muitas outras áreas, há imenso potencial. É difícil, é muito difícil todas as pessoas conseguirem fazer aquilo que querem. Quer dizer, é muito difícil. Em qualquer área, eventualmente, há algumas áreas em que isso ainda não acontece, em que a procura continua a ser maior do que a oferta, não é? Agora, há outras áreas em que isso não acontece, não é? Porto ativo, sim. A parte criativa, o jornalismo, assim, tanta coisa que há muita gente a mais e nem todas as pessoas que estão a estudar design de moda vão ter carreiras a solo, é impossível. Mesmo que estamos numa altura de crise, como estava a dizer, em diversas palavras, continuam a investir muito com a sua marca em solidariedade. A guarda do baile da Flor, da Associação Salvador. Sim, acabam por ser propostas que nos fazem, outras, eventualmente, que nós também começamos a fazer, mas, de alguma maneira, têm sido mais respostas e aquelas que são possíveis, porque, não sei se calcula, mas os pedidos são imensos. Imensos, imensos, imensos. Sempre foram, nesta altura, não cresceu exponencialmente como, se calhar, se imagina, por causa da crise. Não, sempre foram muitos, sempre houve muitas iniciativas, sempre houve muita gente a querer fazer coisas para ajudar os outros. Umas, para nós, fazem mais sentido, outras, nem tanto, pronto, até porque algumas têm também umas envolventes comerciais que não são muito conciliáveis com a nossa. Existe algum designer emergente, ou nacional, ou internacional, que aches que possa ser falado? Eu confesso que ando muito pouco atento. Ultimamente, ando muito pouco atento com as duas plataformas de moda que existem em Portugal, mais importantes, que é o Moda Lisboa e o Portugal Fashion, e que criaram, já cada um deles, há muitos anos, um mecanismo de divulgar novos valores, eu acho que isto vai, com certeza, o futuro está assegurado. Tem, portanto, também o papel que o Portugal Fashion e a Moda Lisboa têm? Não, eu acho que é muito importante, até porque, nomeadamente a Moda Lisboa, a Moda Lisboa veio, de facto, organizar e profissionalizar o mundo da moda em Portugal. A Moda Lisboa apareceu em 91, até aí existiam muito poucas iniciativas a esse nível, havia uma feira de moda que começou a criar, em 88, acho eu, começou a criar uma, também uma noite, enfim, uma noite de desfiles que eram dedicados a jovens criadores, que estavam surgindo na altura, entre os quais eu me incluía, e eram uns 4, 4 ou 5, era assim, depois, entretanto, quando a Moda Lisboa surge, já se juntaram outros, mas no fundo, apareceram assim, aparecem assim, portanto, a Moda Lisboa, como depois, mais tarde, a Portugal Fashion, acabaram por criar ali condições para que as pessoas conseguissem mostrar os seus trabalhos, que, se calhar, muitas delas, de outra maneira, nunca teriam efeito, não é? Obrigadíssima. Muito obrigado. Obrigado.